E quem é louco por internet, adora as redes sociais, tem milhares de fãs, é o... Não vou te contar, mas eu vou te mostrar, porque nós recebemos a visita dele na Arena Mais Verão SBTRS Sesc, lá na Praia de Embé. Bom, a gente sabe que aqui na Arena Mais Verão SBTRS Sesc tem muita visita. Além dos veranistas, a gente já recebeu aí a visita do Capu, do Pinheiro Machado, do Anônimos Gourmet, mas hoje, olha o que eu encontrei por aqui. Guri de Uruguaiana e Débora de Oliveira. Não, peraí, só um pouquinho. O que vocês estão fazendo? Aliás, o que vocês estão tentando fazer aqui? Uau, já tomei um suador aqui, só devia aqui, esquivar. A gente tá ensinando a professora como que ela tem que ensinar o público, entendeu? Ah, bacana, ensinando. Vieram conferir as atividades aqui da Arena, viram essa aula. Tá cheio de coisa aqui pra fazer, né, Gê? Bacana. Bacana, e aí chegou, olha lá, tá correndo lá, esquivar. Olha ali, olha ali, olha ali. Ah, essa é barbada, irmãs. Essa aí, quando a cerveleira me pega meio de mau jeito, eu saio correndo assim, esquivar. Não, mas espera aí, vocês aqui em cima não tá legal. Acho que a gente tinha que descer, participar dessa aula e depois a gente conversa pra ver se isso é barbado ou não. O que vocês acham? Cheio, mas aqui tá firmezinho, na areia, fofa. De bomba, cheio, de bomba, esquivar. Te desafio, Cheio. Desafio comigo mesmo, Cheio. Vamos que vamos, então? Vamos lá, vamos lá. E no meio do treinamento, parece até que o guri se perdeu nos movimentos e tirou uma prenda pra dançar. Achei que tinha uma guri ali do lado, ali, porque ela tava errando os passos, né, Cheio? E ela se agarrou em mim e eu me ativou obrigado a dançar uma vaneira com ela na hora, esquivar. Que também é um exercício, né, Cheio? Voltando pro treino, e até que todo mundo conseguiu acompanhar um exercício aqui, outro ali. Mas na hora da corridinha, o jeito foi correr pra longe. Nós vamos aproveitar a corridinha, nós vamos aproveitar a corridinha e vazar. Esquivar, né? Agora, gente, ó, já fizemos exercício, já demos corridinha, acho que vamos tomar uma água pra hidratar, recuperar o fôlego? Cheio, eu acho que pra já aproveitar que tá calor, vamos tomar um mate bem quente pra refrescar. Acho que bárbaro, né? Arena Mais Verão SBTRS Sesc 2017.